Sei que os teus olhos, sempre atentos permanecem E os teus ouvintes, estão sensíveis para o meu amor Posso até chorar, mas a alegria aprende o reino És Deus, és Deus de perto e tão de longe Nunca mudaste, tu és fiel Deus te aliança, Deus te progresa Deus te aliança, Deus te aliança Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai te cumprir Sei que os teus olhos, sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvintes, Senhor E os teus ouvintes, estão sensíveis para o meu amor Posso até chorar, mas a alegria aprende o reino Deus te aliança, Deus te aliança Deus te aliança, Deus te aliança Deus te adianta Deus te aliança, Deus te aliança Deus te aliança, Deus te aliança Eu posso enfrentar o que eu vou, eu sei quem luta por mim Seus danos me amorecer, trajo o mundo Minha esperança é estar, na mão do que a ti eu sou Eu posso enfrentar o que eu vou, eu sei quem luta por mim Pra tuas vezes Aleluia! 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 Aleluia Enquanto vocês tiveram aliança com Ele No momento certo As promessas de Deus vão se cumprir Sobre a sua mãe A gente está falando com o filho Especialmente esta noite Você tem promessas de Deus No meio da sua mãe Só que você quebrava A sua aliança Só que eu digo a você Jesus é quem está de braços abertos A aliança é o aliança E no prato do Deus Porque é o poder do que é que tem sobre a tua vida As suas promessas Só que muitos Hoje Muitos estamos falando de muitas vezes Nós nos enganamos E achamos que no mundo e no inferno existem Muitas pessoas, irmãos e amigos, nós Que tinham promessas, existem sim É porque um dia vai ficar com o Senhor É porque um dia não levaram A ser aquilo que Deus deu Que é para poucos É para poucos, não é para muitos E as promessas de Deus que Deus tem para a tua vida É para poucos Por isso que nessa noite eu digo Eu não paro de brincar com Deus Faz uma aliança nessa noite com Ele Porque o Senhor quer cumprir as suas promessas Na sua vida Agora deixa eu ver o convite aqui Quantos alianças estão dispostos Alianças vai dar o que for Para se renunciar As promessas de Deus se cumprir Então ele vai dar as mãos Juntos do livro e diga assim Posso enfrentar o que for Eu sei quem lutar por mim Seus planos não podem ser gostados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Eu sei quem lutar por mim Eu sei quem lutar por mim Eu sei quem lutar por mim Mas a sua palavra vai se cumprir Amém